Quando o assunto é compras, serviços, lazer e alimentação, tudo isso num só lugar, você lembra do que, Jotas de Mônio? Atlântico Shopping, é claro, seu shopping, seu jeito de ser. Olha o que eu achei aqui, ó, mundo animal. Vamos ver o que tem dentro dessa loja bacana aqui. Vamos ver. Olá, tudo bem? Essa loja aqui, eu já vi que ela é bem bacana pra presentear, né? Tem, presente de várias opções pra homem, mulher, criança, bichos de pelúcia. O que que trazem vocês aqui pro Atlântico Shopping? Olha, na verdade a gente veio por conta de um restaurante que a gente vai daqui a pouco ali. Aqui tá bem atualizado, então as lojas já estão com as tendências de primavera, verão, é isso? Sim, com as tendências de primavera. Agora tá chegando o dia das crianças, dá pra presentear. Também tem uma linha infantil aqui, né, que eu já vi, já corri o olho, já vi. Exatamente, olha então, essa linha aqui é a Princess Pink, é uma linha infantil que tá vendendo muito. Jota Júnior, eu tô sabendo que hoje a gente tem um recado pra criançada. Que recado que é esse? É isso aí, ó, o Atlântico Shopping preparou aí pra criançada aí, na semana das crianças, uma super promoção, tem brincadeiras, diversão e muito mais. Você reúne aí os seus amiguinhos, a sua turma da escola, vem pra cá pro Shopping Atlântico, vai bombar isso aqui. Tu acha que vai conseguir trazer o papai e a mamãe pra cá pra vir pra semana do dia da criança? Eu vou tentar, se eu não conseguir, eu venho com ela. Então tá tudo certo, gente. Já convenci as meninas, semana do dia da criança é aqui no Shopping Atlântico. Pra meninada, as barbas aqui, a polipoked, gente, eu adoro, eu sou meio criança, eu gosto de barba até hoje. Vamos mostrar aqui pra molecada, pra molecada o que que tem aqui. Dá uma dica aí pra nós, pra presentear os meninos, o que que tem de bom, o que que a molecada gosta. Tem 90 beans e tem hot ears. Explica pra mim um pouquinho dessa promoção, como é que tá funcionando. Tudo bem, hoje a gente tá com a... na verdade a gente já faz um tempo, nós estamos com a liquidação. Uma liquidação blusinhas, saias e bermudinhas a 30 reais. Aí nós temos os vestidos, as calças jeans e os macacões a 50 reais. E agora os casacos a 70 reais, qualquer modelo. Olá meninos, aqui eu quero saber qual é o papo que tá rolando aqui. Mulheres, futebol... Você sempre se reúne aqui no Shopping Atlântico pra conversar sobre isso? Aham, que sempre, geralmente. E esse shopping tá geladinho? Geladinho. Jota Júnior, o que que você mais gosta de fazer aqui no Atlântico Shopping? Mariana, eu gosto de comprar, tomar aquele cafezinho e me divertir. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.